Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Bancada CNRT considera decisão-governo-taca-aulas-aprendizagem foi impacto negativo para estudantes. Bancada CNRT afirma, Bancada CNRT considera decisão-governo-taca-aulas-aprendizagem foi razão número infecção COVID-19 aumenta halo estudantes sai vítima tambalaco-materia-aprendizagem. Nervo, Bancada CNRT considera decisão-governo-taca-aulas-aprendizagem. Nós temos um problema nacional e a população tem condições sustentadas, não é um problema geral para todos. Agora, o senhor não sai, tem que ter fãs, não tem que ter fãs, não tem que ter fãs, não tem que ter fãs. Então, do que, o senhor não sai, tem que ter fãs. Agora, o senhor não sai, não é? Não tem que ter fãs, não tem que ter fãs. Não tem que ter fãs e ter fãs. O que fica de fãs? Claro, não tem que ter fãs, não tem que ter fãs. O que é isso? o que a gente tem relacionado com a consistência do governo aplicando o estado de emergência para que as aulas de aprendizagem possam ser as duas regras do governo e a lei política de estudantes. Então, o senhor tem que falar o outro homem, então, o tempo para estudantes estudarem, o tempo é muito limitado para o cérebro de controle. O presidente e o deputado foram feitos. O deputado está em meio selo, então, a presidencial está sendo feitos. A gente tem que adaptar, então, agora, para fazer uma escola. A Bateruma, quando aprende a Bateruma e depois lá continua, aprende lá com a Bateruma, e aí a gente encontra na Bateruma, e aí a gente entra na Bateruma. Tem uma maneira de ensinar para continuar a aprender para a turma. Isso é 100%. Mas, pelo menos, a matéria não é tão importante. Lá, quando o exame é mais que o mestre foi apontamento para o exame. Não é tão importante. O período de suspensão para o processo de aprendizagem implementa o processo de aprendizagem foi apontado na informação do Ministério da Saúde para o Centro Integrado de Gestão da Crise. Não tem autorização do Ministério da Educação e Juventude no Desporto. Corabá estudante infetado na lima nula da UNE. Balon cumpre o auto-isolamento. Não controla o Ministério da Saúde. Toras de Timor-Leste resiste caso cumulativo confirmado Covid-19 Besic-Rihun Sanulo Resing Lima. Caso recuperado Besic-Rihun Sanulo Resingida. Caso ativo Besic-Rihun Had. Caso mate-Limanulo Resingida. Lepoldina de Carvalho e Lugaiu, GMN. Caso 5